A paz do Senhor, queridos irmãos, irmãs, professores e auxiliares da Escola Bíblica Dominical, em sua igreja, em sua região, e quero aqui agradecer a todos os inscritos no canal Rede da IBD. Louva a Deus pela participação de cada um, pelas perguntas enviadas para nós e na medida do possível nós estamos os auxiliando. Antes de nós adentrarmos na lição de número 9 desse primeiro trimestre de 2018, eu quero aqui pedir para vocês, dar o seu like, você compartilhar, porque este canal é feito para nós juntos sermos fortes, unidos, imbatíveis e com Jesus seremos mais do que vencedores. Louvado seja Deus! A lição de número 9, ela vai tratar com o tema de contrastes na adoração da antiga e nova aliança. Um textuário no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 22, que diz E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Verdade prática! A eficácia da adoração neste período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. Objetivo da lição, explicar que a adoração na nova aliança está fundamentada no sangue de Cristo. E a leitura bíblica em crasse está baseada no livro de Hebreus, no capítulo 9, do 1 ao 5, 14 e 15, do 22 ao versículo 28. Louvado seja Deus! Queridos, o contraste na adoração da antiga e nova aliança são identificados pelo autor de Hebreus, no capítulo 9 de sua epístola. Ele faz uma descrição do tabernáculo que serviu de local da adoração na antiga aliança. Ele menciona, em resumo, os utensílios que existiam ali no tabernáculo e para que serviam esses utensílios. O ponto alto dessa explicação é que ele se compara o sacrifício da antiga aliança e o sacrifício de Cristo na nova aliança. Então vamos falar sobre a adoração na antiga aliança. Juntamente, queridos, com a aliança do Sinai, Deus deu instruções específicas sobre de que modo seu povo deveria adorado, através de Moisés e Arão. O Senhor regulamentou o culto na antiga aliança. Ele instituiu o sacerdócio hebreu. O sistema de sacrifício, a construção de um lugar que serviria de símbolo da sua habitação com seu povo. Seria esse o lugar que o povo da aliança se relacionaria com o Senhor que o escolheu. Este lugar nada mais era que o tabernáculo, um santuário, terreno da adoração da antiga aliança. O tabernáculo e as suas atividades eram um tema muito importante do Antigo Testamento. Nós vemos isso em êxito ali dos capítulos 25 ao 40. Assim, o escritor de Hebreus menciona que esse tabernáculo era dividido em duas partes. Que havia uma cortina que dividiu. A primeira era o santo lugar, onde ficava ali o candeeiro, a mesa dos pães e o altar de incenso. A segunda parte era chamada de Santo dos Santos. Mas é interessante notar, queridos professores e auxiliares, que o autor de Hebreus conta o altar de incenso como mobília do santo dos santos. Embora seu lugar fosse mesmo o santo lugar. Hebreus capítulo 9, verso 4 e Êxodo capítulo 30, verso 6 e Êxodo 40, verso 26. Obviamente ele não errou, nem se confundiu com essa descrição. A explicação para isso é muito simples, queridos. O autor de Hebreus tem em mente, em sua descrição, o papel fundamental do altar do incenso. Na liturgia do dia da expiação. Nessa ocasião, o sacerdote levava o incenso desse altar ao santo dos santos. Levíticos capítulo 16, verso 12. Quando o sumo sacerdote adentrava no santo dos santos, ele queimava o incenso, produzindo uma fumaça para cobrir o propiciatório, que servia de tampa para a arca do consulado. Essa fumaça de incenso servia para escondê-lo da pureza consumidora do santo. Por causa de sua função intimamente associada com o interior do santo dos santos, o altar de incenso foi considerado parte dele. Veja lá, 1ª Reis, capítulo 6, verso 22. Agora eu quero aqui, de forma bem simples, ver os contrastes da adoração da antiga aliança e da nova aliança. Veja bem, cada utensílio do tabernáculo possuía seu simbolismo, que apontava para uma realidade espiritual. Mas o autor ao Hebreus não se concentra nesse aspecto. Seu foco principal do autor é explicar o que acontecia no tabernáculo e não discutir o propósito da sua movida. Vou repetir, o seu foco principal é explicar o que acontecia no tabernáculo e não discutir o propósito de sua movida. Então ele se preocupava em explicar as atividades sacerdotais nos cerimoniais do tabernáculo na antiga aliança. Hebreus, capítulo 9, verso 5. Com o propósito, irmãos, de expor os contrastes da adoração da antiga e nova aliança, o escritor começa falando sobre como os sacerdotes deviam entrar continuamente no santo lugar para substituir os pães da propiciação e manter aceso as lâmpadas do candelado. Eles também precisavam queimar incenso duas vezes por dia, simbolizando a oração do povo da aliança. Vou repetir, Hebreus, capítulo 9, 6. Êxodo, 25, verso 30. Êxodo, 27, verso 20, 21. Êxodo, capítulo 30, do verso 7 ao verso 9. Na segunda sala do tabernáculo, o santo dos santos, somente o sumo sacerdote sozinho podia entrar uma vez por ano após preparos espirituais e não sem sangue. Com isso, irmãos, o autor menciona o sangue do sacrifício. Seu objetivo é contrastar a morte dos sacrifícios da antiga aliança com a morte de Cristo na nova aliança. Hebreus, capítulo 9, do verso 12 ao 14. Veja bem, o santo dos santos era o lugar onde a presença de Deus no meio do seu povo se revelava mais intensamente. O fato de apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poder entrar neste lugar revela que o tabernáculo terreno não podia servir como meio do povo se aproximar livremente de Deus. Segundo o autor de Hebreus, esta é a mensagem principal transmitida pelo Espírito Santo acerca do tabernáculo. A promessa de Deus de que todo o seu povo conheceria na nova aliança jamais poderia ter se cumprido no tabernáculo terreno, na antiga aliança. Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Sem o sacrifício de Jesus Cristo, Deus é inacessível. Deveria haver o sacrifício de Jesus Cristo. Agora, a restrição do santo dos santos do tabernáculo servia também para indicar que o sistema cerimonial da antiga aliança não podia prover um caminho para Deus. Mas somente em Cristo temos o caminho à presença de Deus. Marca aí a referência. João, capítulo 14, verso de número 6. Anote aí. Uma adoração superior na nova aliança. O escritor de Hebreus interpreta as cerimônias do tabernáculo da antiga aliança como uma parábola para a época presente. Isso significa que o sistema de culto da antiga aliança era um tipo de profecia sobre o que haveria de vir em Cristo. Os cerimônias do tabernáculo revelavam uma insuficiência que só poderia ser corrigida pela nova aliança. Assim, os sacrifícios na antiga aliança eram imperfeitos e insuficientes. Não havia ali a purificação completa da consciência e o perdão total dos pecados através dos sacrifícios oferecidos no tabernáculo terreno. Não havia também uma confiança plena para se aproximar de Deus. Porém, professores e auxiliados, em Cristo isso é diferente. Cristo veio como sumo sacerdote eterno que ministra no tabernáculo celestial, não feito por mãos de homens. Ele é o mediador de uma aliança superior. Ele próprio se ofereceu em sacrifício perfeito e definitivo, uma vez por toda, tendo obtido, então, eterna redenção a todos. Em contraste com a repetição dos sacrifícios pelos sacerdotes levíticos da antiga aliança. Hebreus 9,12 Ele é quem purifica o seu povo e o qualifica para que este possa servir ao Deus vivo de forma agradável. Cristo derramou seu próprio sangue inaugurando o estágio superior da aliança de Deus com a sua nova aliança. O seu sacrifício com o sangue derramado é eficaz para sempre. Hebreus 9,16-25 Agora, a importância de entender os contrastes na adoração da antiga e nova aliança. Vou repetir. A importância de entender os contrastes na adoração da antiga aliança. Isso é muito bom para os irmãos relatar aí na sua classe. Porque aí, de repente, no decorrer da lição, pode ficar aí um ponto de interrogação. Então, é bom o irmão ou a irmã esclanar essa prazer ao conhecimento dos alunos, a importância de entender o contato. Então, veja bem. Agora, não há mais a necessidade de recorrer aos cerimoniais e ritos da antiga aliança. Mas, mesmo assim, tem muita gente que não compreende os contatos da adoração da antiga e nova aliança. Infelizmente, muitos crentes estão caindo nesse erro. Sim, os crentes. Eles adotam os utensílios do tabernáculo terreno como propósitos místicos. Eles procuram, a todo custo, cada vez mais introduzir elementos da adoração da antiga aliança de modo a ser compatível com a adoração na nova aliança. Mas, isto jamais, irmão, será possível. Fazer isto é voltar à sombra e deixar a realidade e se apegar ao imperfeito e transitório e desprezar o perfeito e definitivo que é quem? Jesus Cristo. Essas pessoas acendem candilabros e não enxergam Cristo como a luz. Fazem réplicas da árvore e rejeitam a presença de Deus habitando com o seu povo em Cristo espiritualmente através do Espírito. Essas pessoas também elevam seus líderes a um nível de mediador semelhante ao sacerdote da antiga aliança. É como se esses líderes fossem homens sagrados que podem experimentar um relacionamento superior com Deus, restrito aos demais. Com isso, essas pessoas não entendem que Cristo é o único mediador entre Deus e Deus. Através da sua obra, todos os redimidos são feitos reis e sacerdotes. Eles possuem livre acesso ao trono da graça de Deus. Onde? 1 Pedro capítulo 2, verso 9 Ninguém mais, além de Cristo, pode dar ao seu povo a esperança superior de que ele próprio aparecerá numa segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo de número 9, de versículo 28 Amém, querido? Apenas um subsídio vem amplo no que diz respeito ao contraste da antiga e da nova aliança, abrindo o leque para os irmãos entenderem que aqueles utensílios, aquela mobília, ficou no passado. Ela não tem mais a eficácia nos dias de hoje em século XXI. A nossa nova aliança é Jesus Cristo, que morreu, que derramou o seu sangue e nos purificou de todo o pecado. Ele é o único mediador entre nós, entre Deus e nós. Eu peço aos irmãos que continuem nos abençoando, compartilhando o nosso canal, deixando o seu joinha, o seu like aí, né? E também o seu comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e continuem orando por nós. Nós estamos aí para adquirir uma câmera e vamos fazer essa aula em vídeo, né? para abençoar os irmãos cada vez mais. Mô, irmão, que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, uma boa aula a todos vocês. Fiquem na paz e até a semana que vem. Quem vos despede é o seu irmão em Cristo, pastor Samuel Márcio.